Senhor presidente, vice-presidente Júlio, secretário Darlan, senhores vereadores, aqueles que nos acompanham. Vou tentar falar com a máscara. Vamos tentar aqui, mas respeitar até as orientações do vereador que nos passou mensagem agora à tarde para que todos usassem máscara. Vai sair meio esquisito, a voz já não é bonita com máscara. Senhor presidente, eu quero iniciar a fazer um requerimento, dois requerimentos de plenário. Secretário, eu até escrevi aqui, posso passar para o senhor. Queria que o Vitor colocasse uma foto que eu mandei para ele. Volta, Vitor. É uma foto só, só uma que eu aproximei. Essa semana eu tive com um morador ali daquela rua Ipiranga, esquina com a Avenida Deputada João Rios, onde foi rebaixada ali por causa de que estava enchendo as lojas, as casas, e o serviço na verdade ficou uma porcaria. E eu estou fazendo um requerimento aqui, porque eu tirei essas fotos lá. Pula a foto aí, Vitor. Acho que daí dá para ver mais próximo aí. Eu tirei a foto na esquina ali, e assim, o paralepido está todo, o bloco de cimento está todo quebrado. Acho que isso aí foi feito com farinha, porque para quebrar do jeito que está ali. Então, assim, o morador ali indignado, ele me cobrou como vereador. Então, como eu sou fiscal, eu estou fazendo um requerimento ao secretário de obras. Qual a empresa que prestou o serviço? Qual foi a exigência da qualidade do material? E se foi testado e conferido para o engenheiro do município estes materiais e serviços? Se já foi notificada a empresa para refazer o serviço? E qual foi o custo da obra? Esse é o primeiro requerimento. Eu tenho um outro requerimento aqui também, é um secretário de obras. Essa semana, eu não sei se continua acontecendo, mas eu vi uma vez, e um morador do bairro do Quilombo me ligou fazendo uma reclamação que não poderia continuar. Eu encontrei alguns servidores da Secretaria de Obras fazendo varrição com soprador. E aí, eu vi, eu passei de cá, eu vi que não era possível. A poeira levantando uma altura danada, eu acho que não é uma ferramenta própria para esse serviço. Quem sabe que tem a população que quer o serviço feito, mas eu, assim, na cidade, eu nunca tinha visto. Cheguei a ligar para o prefeito, perguntar para ele, aliás, passei mensagem, ele respondeu que não tem servidor suficiente. Então, eu quero fazer um requerimento ao secretário de obras. Hoje, a Secretaria de Obras conta com quantos servidores para varrição das ruas, da sede e dos distritos? E por que estão sendo usados sopradores dentro da cidade para fazer esse serviço? São esses dois requerimentos. É, alguém sugeriu isso. Já que vai ser com soprador, tem que lavar antes para ficar molhado e não subir poeira. Então, que o secretário possa nos dar a resposta. Eu quero fazer um comentário também sobre o projeto, um dos projetos que talvez seja colocado em votação, que é o de engenheiro civil. Eu sei que aqui na Câmara há divergência sobre a aprovação desse projeto, só que todos nós também temos ciência que o engenheiro tem necessidade de engenheiro para a continuação das obras. E são diversas obras que estão sendo aplicadas a dinheiro público. E, na verdade, a sociedade já está cansada de ver dinheiro público ser aplicado e obra ser abandonada. E é claro que não é o engenheiro que faz, mas ele atesta a obra. É a atribuição do engenheiro visitar todas as obras. Ele tem que visitar, ele tem que acompanhar todas as etapas. Ele tem que fiscalizar o material, até referente ao requerimento que eu fiz aí do calçamento. Ele tem que ver as dimensões, a qualidade, fazer a medição da obra e alimentar o sistema da prefeitura para prestar conta do dinheiro que, na maioria das vezes, é emenda, obra, dinheiro federal. Isso. Isso. Alcino Júnior está me orientando aqui, que é o sistema, é o G-Obras do Tribunal de Contas. Então, depende desses engenheiros. Sim, vereador. Oi. Sobre o projeto dos engenheiros, a Comissão de Justiça, hoje, à tarde, nós nos reunimos e entramos em um acordo. Acredito que não vai ter problema nenhum da aprovação desse projeto. Só fizemos um substitutivo, porque, na verdade, na virada de ano, esse ano, como é ano eleitoral, vai mudar o prefeito, não sei, mas, com a mudança, a partir do 1º de janeiro, esse contrato não passaria para outra gestão. Então, nós entramos em um acordo até 31 de dezembro. Nós vamos aprovar, a gente vai pedir, a comissão vai pedir a aprovação desse projeto e vai acompanhar a Procuradoria. Até 31 de dezembro que faça o contrato. Tá? Obrigado, vereador. Pela ordem, colega. Sim. Só complementando o que o colega Rogerinho falou, a gente da Comissão de Finanças, exatamente. Porque ele solicitou, eu, como pedi em vista, ele solicitou seis meses. Então, nós chegamos ao entendimento, fazendo um substitutivo para não alterar o artigo da lei, fazer um substitutivo alterando para até 31 de dezembro. Então, mais tempo do que ele quer ainda. Então, quer dizer, ele terá os engenheiros durante essa gestão dele. Se ele ganhar a eleição no ano que vem, é outro mandato, é outra situação, aí ele pode recontratar e encaminhar novamente para a Câmara com outro processo, porque, com certeza, serão outros vereadores que aprovarão. Sim, vereador, quero agradecer ao vereador Júlio, ao vereador Rogério. E as comissões aí já quero agradecer pelo entendimento aí e do que é melhor para o município. Para finalizar, então, para finalizar, então, eu já vou pular para o último assunto. Porque eu ainda não sei como é que a gente vai fazer isso aí, porque isso é uma novela também. Não é a da Saliar, não, mas tem a ver. É o loteamento de Cidade Nova. Eu estou num grupo lá de WhatsApp, porque eu também estou tentando pagar um lote para fazer uma casa lá, mas, como vereador, eu tenho acompanhado. E só falta ligação de água para as pessoas poderem começar a construir. E a Cezan agora colocou uma condicionante que só vai ligar a água quando estiver pronta a estação de tratamento de esgoto. Você imagina agora. Sim, mas é porque o esgoto de lá será bombeado para cá. E aí eles só querem ligar a água, porque ligou a água, se tiver casa vai gerar esgoto. E aí só querem ligar a água para se, quando terminar a questão das estações de tratamento de esgoto. Eu já conversei com um representante da empresa e assim ele está sendo cobrado, cobrado, mas dependendo da Cezan fazer isso aí. E se a gente for esperar essa estação de tratamento funcionar, que eu já estou muito preocupado se isso vai acontecer, não vai ter nenhuma obra lá. E lá é pessoas que querem construir, gerar emprego e renda, material de construção, precisando de vender. Nós estamos passando por uma situação gravíssima, não só no nosso município, mas no Brasil e no mundo. Então, lá quem tem um dinheirinho e quer construir, nem isso pode fazer. Então, eu, assim, quero pedir aos vereadores para a gente começar a pensar nisso aí e cobrar a Cezan. Ela arranjar uma alternativa. Eu não sei o que pode se fazer. Agora, se esperar terminar a estação de tratamento para liberar o loteamento, é sacanagem. Sr. Presidente, é o que eu tinha para hoje.